Olá crianças, tudo bem com vocês? Então voltamos hoje com a nossa aula 11 de matemática e na semana 7 concluindo aí nossa unidade de matemática e a gente vai falar então qual é a solução, né? Então essas unidades, essa aula e a próxima aula é basicamente toda de exercícios, então a gente vai compreender em prática tudo que a gente aprendeu aí, né? E a gente vai começar com uma situação problema, então vamos ler lá, Alex e os pais Pedro e Ana moram em Curitiba, no Paraná, nas férias eles vão buscar os pais de Pedro que moram em Florianópolis, capital de Santa Catarina e juntos vão conhecer a cidade de Torres, lá no Rio Grande do Sul, então olha lá o projeto que eles vão fazer, né? Eles vão sair aqui de Curitiba, vão passar por Joinville, Balneário Camboriú, Brusque, Florianópolis, onde eles vão pegar os avós, né? Vão para Tuba, eu, para Cris e uma e aí vão chegar em todos, tá? Olha lá então as perguntas, quais problemas podem aparecer nessa situação? Gente, problema então, ó, que fala uma situação que precisa ser resolvida, então quando a gente fala situação, problema, é uma historinha e que tem uma situação que precisa ser resolvida, tá? Como é possível resolvê-las? E aí de que que a gente resolve isso, tá? E aí a gente vai descobrir que a gente tem um monte de situações, problemas para fazer. Olha lá então, Pedro viu no mapa de um aplicativo que o projeto total seria de aproximadamente 562 quilômetros, desculpa, pela BR-101. E aí, depois de percorrer 304 quilômetros e pegar seus pais em Florianópolis, eles vão seguir viagem até a cidade de Torres. Letra A. Quantos quilômetros eles ainda percorrerão até Torres pela BR-101? Então, gente, veja que aqui ele fala o trajeto total, 562 quilômetros, saindo lá de Curitiba até chegar, ó, saindo aqui de Curitiba até chegar em Torres. Quando eles percorrerem 304 quilômetros, eles vão pegar os avós, eles vão sair daqui de Curitiba e vão parar aqui, ó, em Florianópolis, 304 quilômetros. Ele quer saber quanto falta ainda, ó, esse pedaço aqui. Quanto que falta ainda para ele chegar lá em Torres, tá? Então, lembra que se fosse um problema, a gente tem que solucionar essa situação e a gente tem dois números que informam na nossa situação. Então, a gente tem a quantidade total de quilômetros e a gente já tem uma parte desses quilômetros. Então, ó, o total, 562. Essa parte aqui, 304. Quanto é essa parte aqui? Que conta que você vai ter que fazer, tá? Então, bora lá, para a próxima. Letra B. Então, resposta aí para a sua situação problema. Sempre uma situação problema tem que responder a pergunta da situação, tá? Letra B. No dia seguinte, Alex brincou na praia com seus avós e juntaram 99 conchinhas. Eles dividiram todas igualmente em três baldinhos. Quantas conchinhas eles colocaram em cada baldinho? Então, olha lá. Três baldinhos, 99 conchas. Quantas conchas caberão em cada baldinho, tá? Divididos igualmente. E aqui você vai pôr a sua resposta. Tantas conchas coberam em cada baldinho. Tá bom? Na página seguinte, então, próxima atividade, ó. Do alto do morro do farol, que tem 46 metros de altura, a família foi tentar ver as baleias, as prancas e seus filhotes. Lá, um farol com 18 metros de altura. A quantos metros do nível do mar, um passarinho estará se pousar no topo do farol? Então, olha lá. Você tem a informação que daqui do mar até aqui, ó, no alto da montanha, são 46 metros. E que o farol tem mais 18 metros. Quanto que tem no total, gente? E qual que vocês vão fazer? Não se esqueçam de pôr a resposta. Três. Para reconhecer os pontos turísticos da cidade de Torres, a família de Aléxia fez um passeio de 2 horas e 30 minutos. E pagou 35 reais por pessoa. Quantos reais eles gastaram com os ingressos? Ó, você vai encontrar lá no início para descobrir quantas pessoas eles estão, tá? Em quantos eles estão na família toda. E aí você sabe que 35 reais custou para uma pessoa só. Descubra lá quantas pessoas estão na família e faça conta aqui em quanto foi gasto no total. Letra B. Observe o horário de início do passeio e desenhe os pontos, os ponteiros do relógio para indicar o horário do fim do passeio. Então, o passeio começou, olha aqui, ó, às 9 horas em pontinho. Se o passeio dura 2 horas e 30 minutos, que hora que vai ser quando eles terminarem o passeio? Você vai pôr aqui. Então, você vai escrever aqui, ó, representando no relógio digital, a hora aqui, ó, essa hora que está no relógio aqui e essa hora aqui, ó, que você vai pôr aqui e aqui no relógio digital, tá bom? O próximo exercício, então, na próxima página, a família de Aléxia, deixa eu ver se eu já não estou passando. Não, vou dentro ainda. A família de Aléxia ficou 4 dias em torres, em uma casa alugada por 120 reais por dia. Pedro pagou com o cartão de crédito. Use as células do material de apoio para ajudá-lo a responder as perguntas a seguir. Então, gente, você tem lá o seu material de apoio, todo esse dinheirinho aqui, ó, Você vai recortar lá o dinheirinho, as moedinhas, tudo, para você te ajudar aí a resolver essa situação, tá? Quantos reais ele pagou para ficar esses dias na casa com a família? 120 reais por dia e eles ficaram 4 dias, tá? Não esqueça da resposta. Letra B Pedro parcelou o valor total em 3 parcelas iguais. Marque um X na alternativa que representa o valor da parcela. Então, aqui em cima, na letra A, você descobriu o valor total. E ele pagou em 3 vezes. Qual dessas alternativas que é o valor da parcela, tá? De 1 a 3. 5 Alex levou na viagem 172 reais que ele economizava. No último dia, ele verificou que ainda tinha 28 reais. Quantos reais Alex gastou até esse dia? Ele levou 172 e ainda tem 28. Quanto que ele gastou, tá? E letra B Escreva a quantidade de cada objeto que ele ainda poderia comprar, tá? Então, olha lá, você vai analisar aqui, ó, os objetos e o preço, tá? Qual desses objetos ou quantos desses objetos ele ainda conseguiria comprar com o valor que ele tem, tá bom? E deixa eu ver. A gente tem ainda mais continuidade na próxima página, olha lá. 6 Leia os problemas, recorte dados, solução correta e colhe abaixo de cada um deles. Gente, lá no final, ó, aqui no finalzinho, você tem, ó, as pontinhas, que é a solução para cada um dos problemas. Letra A, letra B, letra C e letra D. Então, você vai ler, por exemplo, aqui, ó. Milha nasceu com 48 centímetros, depois de um mês cresceu 2 centímetros. Quantos centímetros ela ficou? Qual a conta que você tem que fazer aqui, ó? Você vai vir aqui e vai descobrir qual dessas pontas é a solução para esse problema aqui e vai colar ela aqui. A mesma coisa para os outros. Para o A, para o B, para o C e para o D. Quando você terminar essa atividade, você vai para o livro de atividade, páginas 48 e 49. Lá na 48, então, a gente tem essa atividade aqui, ó. João e Manu estão brincando de empilhar dados e descobrir as faces que cada um está vendo. Então, olha lá, só empilhando do lado. Assinar uma alternativa que mostra como o João está enxergando este empilhamento. Esse daqui, ó. Tá? Ó, Manu está vendo esse lado aqui. E do lado do João, o João? O que ele está vendo? Então, você vai assinar lá que é uma alternativa da visão do João, tá? Quatro, observe as faces superiores do cúmulo ao lado. Pinte a sequência de cores nos quadradinhos abaixo para representar essa face, tá? Face superior, ó. Face de cima, tá? Que você vai pintar ali, tá bom? E aí, olha lá a letra. A próxima. Circula a opção que representa a face do cubo vista de frente pelo menino. Olha lá. Qual que é a face que o menino está vendo de frente? Circula aqui, qual dessas aqui que é, tá bom? Cinco. Observe o empilhamento de cubos ao lado e relacione. Ele está numa vista de frente ou numa vista de cima? Olha aqui, ó. Esse empilhamento, qual é a vista de frente e qual é a vista de cima? Esse vai pôr um para a vista de frente e dois para a vista de cima, tá bom? E o último exercício, esse daqui. Agora, observe este empilhamento e pinte nas malhas quadriculadas a representação vista de frente e vista de cima. Então, você vai observar esse aqui, ó, e você vai fazer aqui, ó, a vista de cima desse desenho aqui. E esse daqui, ó, a vista de frente desse desenho aqui, tá bom? Terminou? A gente corrige na live. Um beijo. 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 Obrigado.